Agora vamos homenagear a nossa querida cidade de Picuí. Eu fiz a paródia da música do saudoso Reginaldo Rossi, Recife Minha Cidade. Então a gente fez Picuí Minha Cidade. Vamos cantar juntos? Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, que Picuí é o meu lugar Ei, Picuí tem um coração Ei, tem muito calor, muita emoção O povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar Tem São Sebastião, nosso padroeiro O santo milagreiro deste lugar Tem doutor Felipe, o educador Tem Zé Mariano, o maior gestor Tem um povo simples e solidário Muito honesto e trabalhador Assim é Picuí, terra da carne de sol Terra de um povo maravilhoso Vem, vem a visitar Picuí Ei, Picuí tem tantos mil É, é um pedacinho do Brasil É, é uma cidade genial Tem, tem um acervo cultural Ela é a capital da carne de sol Que nos restaurantes é pioneira Tem também o picolé caseiro Nossos produtos são de primeira Ela é a cidade que viu nascer A famosa escola e FPB Dando oportunidade aos seus estudantes Que pensam na vida e querem vencer O picuí fica no ceridó Picuí fica no ceridó, em Curimataú, paraibano Quando você vier para o Sousa, Fados, Pombal Campingiano, bem picuí É muito legal, cara Ei, Picuí tem tantos mil É, é um pedacinho do Brasil É, é uma cidade genial Tem, tem um acervo cultural Foi de Picuí que os americanos Levaram minério pra brigar na guerra Picuí eu sei, mandou para a Europa A maior riqueza é a sua terra Mas sou de Picuí e devo cantar A minha cidade, o meu lugar Você não entende se não quiser Tem muita beleza e muita mulher Então, bicho, eu venho a Picuí Porque a festa da carne do sol A festa de São Sebastião O São João, que daqui é maravilhoso E muitas outras belezas Que só Picuí tem pra você Vem, Picuí de espera De braços abertos É, é um pedacinho do Brasil Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Amém.